Ô gente, vamos com as notícias policiais lá de Paranaíba com Jean Martins, agora nesse exato momento. Olá, boa tarde Juninho, boa tarde você que nos acompanha aqui em Paranaíba. Mulher faz programa, não recebe e ainda é agredida com socos. Segundo o boletim de ocorrência registrado na primeira delegacia de polícia, a vítima, uma mulher de 46 anos, compareceu à unidade policial relatando que reside aos fundos de um bar. Segundo ela, se prostitui frequentemente no local, sendo que na data do último dia 1º fez programa com o autor, um homem de 39 anos, por indicação da proprietária do estabelecimento. E logo após o programa, o autor recusou-se a pagar pelos serviços e ainda agrediu a vítima com socos. Segundo a mulher, a dona do bar teria presenciado toda a cena e não interferiu, somente ficou sorrindo sem parar durante as agressões. Diante dos fatos, ela procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Comerciante tem produtos e ferramentas furtados. Um comerciante de 55 anos procurou a delegacia de polícia informando que é proprietário de uma oficina localizada no bairro de Lourdes e que na data de ontem, terça-feira, saiu do seu estabelecimento por volta das 7 horas da noite, deixando o imóvel todo fechado. Ao retornar na manhã de hoje, deparou com o vitro do banheiro retirado, bem como a fechadura da porta do banheiro arrombada, constatando que do interior da oficina havia sido subtraído os seguintes objetos. Uma lixadeira da marca Bosch, no tamanho pequeno. Uma furadeira no tamanho pequeno, também da marca Bosch. 10 chaves, tamanhos variados, que é de uso dos serviços. 4 frascos de tinta 900 ml cada e mais 10 latas de verniz de 900 ml cada. Diante dessa situação aí, ele acionou a polícia, procurou a delegacia para registrar os fatos e agora os policiais já estão aí na busca, investigando os possíveis autores desse furto. Polícia flagra menor com motocicleta com sinais de adulteração. O menor, um adolescente de 16 anos, foi flagrado pela Polícia Militar durante patrulhamento, conduzindo uma motocicleta com placas adulterada e chassi raspado. Segundo as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Durval Rodrigues Lopes, momento em que visualizaram uma motocicleta Honda Bis de cor preta, a qual estava sem retrovisor. Diante disso, foi realizada a abordagem do veículo e, ao solicitarem os documentos de porte obrigatória ao condutor, esse relatou que não possuía carteira nacional de habilitação, pois era menor de idade e também não portava documentos do veículo. E ao fazer a checagem através do sistema da polícia, o SIGO, os policiais constataram que a placa EFM 1797 estava registrada em uma outra moto, sendo uma TRAC 110 do município de Araçatuba, São Paulo. Diante, dando sequência aí à checagem, ao verificar o chassi, constataram que o mesmo encontrava-se com a numeração parcialmente raspada. Diante dos fatos, o adolescente de 16 anos e, juntamente com a motocicleta, foi encaminhada a delegacia de polícia civil para maiores esclarecimentos. Onde também estiveram os pais do menor e, após assumir a responsabilidade de compromisso em audiência, foram liberados.